Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História e o nosso assunto de hoje é referente à semana que nós estamos aí vivenciando, que é a semana onde se comemora o dia da consciência negra, o dia 20 de novembro, o mês da consciência negra, a semana da consciência negra. O nosso tema hoje, que nós vamos fazer uma discussão, é sobre o movimento negro no Brasil, as lutas e reivindicações desse movimento que se forma, que a gente sabe que por conta da escravidão no Brasil, a gente tem o processo de abolição e aí a população negra, ela começa a fazer reivindicações, para que tenha também acesso à educação com qualidade, à moradia, às questões sanitárias, então a gente vai discutir um pouco sobre essas lutas e reivindicações do movimento negro, tá pessoal, brasileiro. O movimento negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural, né? Para o movimento negro, a raça e, por consequência, a identidade racial é utilizada não só como elemento de mobilização, mas também de mediação das reivindicações políticas. Em outras palavras, para o movimento negro, a raça é o fator determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum de ação. Pessoal, e aqui a gente tem uma questão muito importante, que é esse termo raça, né? Raça, esse termo ele não existe na biologia, né? Dentro dessa questão biológica. Mas a raça, ela é um termo social, né? Sociológico e cultural. Então, assim, o movimento negro, ele se apropria do termo raça para fazer essa junção, né? Dessas experiências sociais que essas pessoas têm na sociedade. Mas dentro dessa perspectiva de raça, raça negra, raça branca, a gente sabe que não existe, tá? Eu aconselho vocês a olharem lá na aula do pessoal da primeira série que a gente discutiu sobre racismo científico, né? Para a gente ver essas questões aí que raça é toda uma só, né? Mas o movimento se apropria do termo aí dentro dessa conjuntura social, tá, pessoal? E aí, né? Falando do Brasil, o movimento negro, né? Ele começa a surgir no Brasil desde o período da escravidão, né? Por conta aí das práticas de resistência, né? Porque para a defesa, né? Os escravizados, eles praticavam violências contra os senhores, eles faziam, eles queimavam engenho, plantações, né? Todas essas ações, elas são características aí, então, de resistência, né? E aí a gente tem, claro, o zumbi, né? Que é conhecido aí, esse líder do quilombo de Palmares, né? Que é conhecido como resistência, né? Então a gente tem aí os quilombos também como resistência, né? A quilombagem, né? Que é a fuga para os quilombos, né? E também o bandoleirismo, né? Desculpem, pessoal, que aí é guerrilha contra povoados, viajantes, né? Ataque às pessoas que os escravizados e os que fugiam, né? Eles utilizavam aí também como uma questão de resistência. A gente vai ter o movimento liberal ablucionista, né? Que passa aí a fazer toda uma frente no Brasil E aí a gente vai ter, de fato, né? A lei áurea que vai aí promulgar, né? O fim aí da escravidão no Brasil Só que depois da escravidão as coisas não mudam, né? Então é aí que surge aí, de fato, esse movimento mais organizado A gente tem aí a imprensa negra Que ela surge, né? No final do século XIX para o XX Então começam a circular em jornais, né? Esses jornais, eles eram voltados mais aí para a população negra, né? E aí nesses jornais, eles usam esses jornais para fazer reivindicações, né? Questionar também, aí levar a conscientização para as pessoas negras Só que aí tem uma questão muito importante, né? Como a gente está pós-abolição A maior parte das pessoas negras, elas não sabiam ler, né? E a educação também é uma educação, assim, com baixa qualidade As escolas eram segregadas, né? Aqui no Brasil a gente não tivemos apartheid como uma política, né? De separação, né? Constitucional Mas nós tivemos o apartheid social, né? As escolas para negros Os clubes, né? Os espaços só para os negros, né? Então isso aí, a gente tem essa separação social, tá pessoal? E aí o que acontecia muito era que Alguém de uma casa que tinha acesso à educação Eles começavam a fazer a leitura do jornal E liam aí, principalmente, para as pessoas mais velhas, tá? E aí, esse tipo de jornal é conhecido como imprensa negra Principalmente em São Paulo Que a gente vai ter vários jornais aí Com esse vier de denúncia, de mobilização De reivindicação e de conscientizar A gente tem a voz da raça, a liberdade, né? O perdão da Santa Chibata, né? Fazendo relação aí ao período da escravidão, tá? A gente vai ter, então, aí a frente negra, né? Que vai se formar Que ela se forma em São Paulo, né? Considerada, então, a sucessora do centro cívico Palmares, né? E aí eles fizeram algumas reivindicações, né? Eles foram se organizando E reivindicações, né? Políticas mais deliberadas Como escolas, que de fato foi aí No caso aí que a gente está discutindo, né? As favelas, né? Essas escolas que vão para as favelas Que se formam aí pós-abolição, né? E aí, essa entidade é muito importante Para o movimento, né? Ela junta o que na época Foi conhecido como pessoas de cor, né? Essas pessoas que se juntam aí nesse movimento, né? Bem, ela vai ganhando Um nível de organização bem sólido E é essa frente que lança aí o jornal A Voz da Raça Para fazer essas denúncias, como a gente viu, né? Depois a gente tem a União de Homens de Cor Também chamada como HC, né? Que aí é essa fundação também Que se forma em Porto Alegre Para fazer essas reivindicações, né? No primeiro artigo A gente tem assim, né? Do estatuto dessa organização União dos Homens de Cor Que diz assim, né? Que a entidade declarava Que a sua finalidade central Era elevar o nível econômico E intelectual das pessoas de cor Em todo o território nacional, né? Para torná-las aptas A ingressarem na vida social E administrativa do país Em todos os setores E suas atividades E essa organização Era muito complexa, né? Muitas dessas organizações Elas tinham assim Várias filiais nos estados Tá, pessoal? A expansão, né? Dentro do movimento negro brasileiro A gente tem uma figura Muito interessante Que é o Abadir do Nascimento, né? Que ele forma aí então O TEM Que é o Teatro Experimental Negro Ele forma inicialmente o teatro Só para falar dos negros A história dele é muito interessante, né? Ele viaja aqui para a América Latina E vai assistir uma peça de Shakespeare E aí o personagem que seria negro, né? Que Shakespeare narra como negro É um homem branco Que se pinta de negro Então aquilo incomoda muito ele Porque o homem branco Não tinha como saber As subjetividades Que o negro sofre na sociedade, né? Então quando ele volta para o Brasil Ele forma aí um teatro Um teatro só com pessoas negras, né? A gente tem Ruth de Souza Que sai aí do TEM Que é a primeira atriz negra A participar de telenovelas, né? Na TV, no teatro Protagonista Ela, claro, sofre o preconceito Dizem que a pele negra não era para a TV Mas ela sai desse teatro, né? Pessoal E aí o teatro ele começa a crescer Como organização Começa a oferecer curso de corte e costura Alfabetização, né? Então aí a gente tem uma grande expressão Aí vocês pesquisem depois, tá? Aí pessoal Claro que chega a ditadura militar, né? E todos esses movimentos Principalmente os movimentos sociais De contestação Eles entram em refluxo, né? Eles param E aí também, né? O movimento negro aí Ele é desmembrado Por conta de toda a censura Que esse período vai ocasionar Para os movimentos sociais Reivindicatórios e políticos, né? Depois, né? Com o fim da ditadura militar, né? A gente vai ter aí A reorganização política, né? Antirracista, né? Que começa então aí Acontecer na década de 70, né? Esses movimentos populares Os movimentos sindicais E o movimento estudantil Então o movimento negro Ele pega, né? Ele segue aí Esse impulso desses movimentos Contestatórios Contestatórios Para também fazer aí Essa contestação E surgir novamente No Brasil, tá pessoal? E aí a gente tem Só para fazer uma rápida Vários grupos Mas o grupo Palmares, né? Que ele vem defendendo Aí Porto Alegre, né? Ele vem defendendo Uma ressignificação Do dia 13 de maio, né? Porque eles vêm alegando Que o dia 13 de maio É o dia da libertação Da escravidão Que lembra muito Aquele julgo do povo Que o povo sofreu E aí eles trazem O dia 20 de novembro Justamente para pensar A consciência negra Mas como uma data De comemorativa, né? Vamos comemorar Toda a influência cultural Positiva dessa população Então tem essa transfiguração De comemorar o dia 13 de maio Para a gente comemorar Agora o dia 20 de novembro, né? Que eu adoro essa data Não só por ser O dia da consciência negra Mas é o dia do meu aniversário Sempre falo isso Nas aulas, tá pessoal? E aí a gente vai ter também Os outros movimentos Que vão surgir, né? O movimento Black Power Também no Rio de Janeiro No Brasil Que vai seguir O movimento aí Dos Estados Unidos, né? Malcolm X A gente vai ter Institutos agora De pesquisas No Brasil que vão se dedicar A cultura negra Toda a influência E a gente vai ter Então esse movimento Que vai, né? Vai crescendo novamente Depois do período ditatorial E aí a gente vai ter De fato O movimento negro Unificado, né? Que aí esse movimento Ele se consolida Segue se expandindo Para os Estados Até que o nosso Estado do Acre Está tendo a formação Acho que Eu acho que já se formou Esse movimento negro Nessa frente Aí no Estado do Acre, né? E aí, né? Ele vem, né? Ele é criado em 78, né? E aí torna então Atona aí Toda essa questão Dos negros, né? À frente aí Dessa organização Chamada de MNU, né? Que é o movimento Negro Unificado Que está até hoje, né? Pessoal E claro que esse movimento Ele vai fazer várias questões Vai trazer várias questões Contestações, né? E aí a gente tem Algumas leis, né? A lei Conhecida como Lei Afonso Arinos Que ela foi Por conta de uma ballarina Que veio para o Rio de Janeiro De outro país Mas ela não pôde usar piscina Mas foi uma lei assim Que não teve muito Que não tinham, né? Ela estava só no papel, né? Depois a gente tem a lei CAO Que ela já vem trazendo O racismo como crime, né? E a gente tem também Então, pessoal A lei 2711, né? De 2012 Que é recente Que é a lei Que vai causar Toda essa discussão no Brasil Por conta das cotas raciais, né? Que as universidades Elas têm que destinar Então, uma porcentagem Das vagas Para as populações negras, né? Por conta aí Dessa reparação histórica De não acesso à educação Não acesso A escola Educação de qualidade Todas essas questões E a gente tem também Também mais recente, né? A lei 2.990 Que fala aí Sobre uma reserva De vagas, né? De 20% das vagas Oferecidas, então Nos concursos A candidatos negros Tá, pessoal? Então, todas essas leis Todas essas Essas questões Que vieram Para a população negra São questões Que o movimento negro Começou a lutar Desde depois da escravidão Como a gente viu Como se formam Os movimentos Tá, pessoal? Então, eles têm aí Todas essas reivindicações E claro que agora É para que o racismo Não aconteça mais Na sociedade brasileira, né? Que a gente tem aí Uma sociedade mais justa Tá, pessoal? E para terminar Vidas negras importam, tá? Não esqueçam de acessar A plataforma Para ter acesso a essa aula E as outras Até! Tchau! Tchau!